É Popeia, o código de guerra Eu falei no time, no time, deram as estrelas Os íris, trocam o matrimônio com íris E o Malsete, ira do assassino Ele era a Moros, levando avante a vingança no país Derrotando o império do Malsete O grito da vitória que nos satisfaz Cadê? Tu tá camão? Ei, Gisele Aca é na toca Ei, Gisele Eu falei faraão Ei Ei Eu sou louco Meu lourinho E A pirâmide E a galera, a galera na palma da mão E o meu louco, meu lourinho Maravilha, maravilha, ê Egito, Egito, ê É que mara, 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 maravilha, ê Egito, Egito, ê Araó, alô Araó, alô Araó, alô Araó, alô Uma pequena comunidade E porém eu louco E na surte com fraternidades Respetado para a cultura egípcia no Brasil E em vez de cabelos trançados Queremos do ponte de Tuntancamor E nas cabeças Enchem-se de liberdade O povo negro perde igualdade Deixando de lado as separações Cadê? Tuntacamor E Gizé Tuntacamor E Gizé E na tom Eu falei faraó E faraó E eu fui moloto E lourinho E faraó E pirâmide da base do Egito E faraó E eu fui moloto E lourinho E faraó Maravilha 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 Egito 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 E Paraó 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 Segura aí, segura a ideia Vamos nessa, nesse mesmo filo aí Galera Leleô 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 E Leleô Bahia I Leleô Leleô Betinha E Bahia A gente quer agradecer ao governo do Estado da Bahia Através da Bahia Gás É, investe em ações e valorização da entidade cultural Governo do Estado faz o carnaval Então você é a festa, é, Paia Tussa, é, Europa, e Caixa Econômica, é claro, é. Lê e lê, o, Lê e lê, o, Lê, 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 le, lê. Ebae, a, lê, e evol recreation. A l A banjoa luz, a mui paché, canta o povo de origem n Anderson. O seu corpo não viva mais enrante, que o aplaudou-tu. Alempa. Lê, 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 o, Lê, lê. Ele, lê, 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 lê. E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou Vou subir da ladeira do pelo E eu vou, e eu vou E eu vou Sexta-feira eu vou Vou subir da ladeira do pelo Balançando a banda pra lá Balança, balança A banda pra lá Balançando